E aí Eu estou aqui no meu deus destroyed 2 Mas ganz simples Pessoal, estou aqui no meu deus destroyed 2 Para mostrar, mas não, só para mostrar isso Para mostrar como eu sou, aqui no blog É um nome meio assim, ó Meu nome é assim, ó Não, meu nome é um nome Bem assim, ó É um nome meio assim Gente, não tá dando Esse nome é aqui, ó Esse nome é aqui, ó Agora vamos logo jogar E vai com a melhor coisa Com Com a melhor coisa Sabe qual é a melhor coisa? O rosto verdadeiro Olha A melhor coisa Eu comprei um modinho pra você Verdadeiro pra vocês, né Eu comprei aqui um novo mod, né O mod de sentar, né Realmente Quase ninguém sabe esse segredo Esses bugs Esses bugs Esses bugs faz muito tempo Mas o rosto Como é que você faz o novo? Esse aqui é o novo Como é que você faz bug? Deixa eu entrar aí, deixa eu entrar Deixa eu entrar aí Por que vocês não conversam? Não conversam E aí O que é isso? Nossa, gente, essa menina tá meio suspeita. Vamos andar aqui, ó. Nossa. Velho do céu. Pronto, uma rodinha. Por que eu boto que eu gasto 200 reais naquela coisa? Sai. Sai, noob. Sai, noob, que eu sei que você ama noob. Eu não gosto muito de noob. Eu não gosto muito de noob. Temos um jeito de descobrir. Acho que é desse lado, vamos ver desse lado, então. Não. Aí. Deixa eu entrar aí, sai. Deixa eu entrar aqui. Minha morro até agora, velho. E... Tô mortando aqui, ó. Já? Já? Nem passou 3 minutos, velho. O morro até agora. O morro era a menina. 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 The Fox and the Wendland We just said Depois eu vou todos os segredos do minigame Que não vai dar pra mostrar agora Eu já mostrei o rosto pra vocês Não adianta, já mostrei o rosto Que chato Que coisa mais chata Que roblox é só um inocente Parece um Shade If Ai, maravilha Porque isso, isso, isso Isso aqui não, isso aqui não abre nunca Como é que eu vou passar isso aqui, não é? Porque eu não conversei Porque vocês não São porque Dos burinhos Não me pergunte Já passou 3 minutos Nem passou 4 minutos Porque vocês não conversam Porque Ela é a mãe Que eu já dou o pé no jogo Já dou o pé Já dou o pé no jogo O pé porque Mas eu mor Disk ajudar Já a mãe É, ela dá Não é Não é Ó, ela já se E ficamos todo mundo xerife Por que vocês não conversam? Eu vou chegar aqui esperando o número de aparecer, né? Que é melhor que eu se fazer Espera o número de aparecer na minha frente Espera o número de aparecer Boa! Ouve um barulhinho de faca Seis E ficamos aqui vendo o número de aparecer Para a menina E não é uma menina não Pois não é uma menina Maminha, eu tô bonita Um tiro, velho Um tirinho já passou para o minigame Hoje eu não falei que Minimatronic foi o melhor Gente, eu vou começar aqui a partir daqui Eu já volto com vocês Começou aqui Eu sou aqui inocente Que é a pior coisa que eu tenho Número de mister Poder ter uma de gerifte Tchau 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 t Ah tá brincando de não se sacrificar cara Puxa ele falta por aqui Olha o marido Fica nervoso que é manja Oi menininha E aí é bobinha Minha, tô com a minha, tô bom Cô mocinha, tô bom mocinha Foi menina Falei menina, tá aí Falei velho Falei pelo avião Tá, tá Acabou aqui a partida, vou começar aqui a partida que eu já volto com vocês. Uma coisa pra falar, gente, tem receitão escondidinho aqui, se você fizer toda hora assim, você vai acabar caindo aqui, ó. E você vai ficar bem feliz, vai dançar bem assim. Começou, começou, começou. Se você não ajudou seu pai, João, você vai caindo lá morrendo, se não me daria, João, aí não tem, vem aqui. Ah, não ligo. Só porque não ajudou o pai também. Pá, 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 pã, pã, pã. Olha, gente, vamos lá. Será a vida mais triste é ser inocentinho. Quer saber lá, não apreter um xerifeu, sabe? Porque eu amo. Que menina. Todo mundo amou, mas não sabe. E menino, achei que foi ingressante. Fasco, eu amo, deixa Alright. Pá, 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 pá. Tchau. Fasco, eu amo. Tchau, eu amo. Tchau, eu amo. Tchau, eu amo. Menina, não faz Não faz, menina Ele não deriva, hein? Parabéns Parabéns, menina Parabéns Parabéns, não E eu já? Parabéns, menina O que é isso? 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 Ah, matou a Salsilna, velho Matou a Salsilna Matou a Salsilna Matou a Salsilna Matou muito bem a Salsilna, né? O que é isso? 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 Então, a Vanessa, ela sofreu muito perrengue, né, nos anos momentos, ela tinha muitas coisas na parte social, né, a personagem da sua tia é a galera rica, na sua, a Vanessa era muito simples, toda essa galera, então ela sofre um pouco, ela quer ser fobre, ela quer ser rica, ela quer ser DJ do Pop TV, e ela tá procurando os caminhos pra chegar lá, né. Então, a chapa do verão movendo, não vai esquentar muito mais, galera. Atenção, fica por aqui, vai não conseguir, quem vai começar? Tô matando o geral. Ninguém pegou essa, ai, não. Mas lá tá muita gente. Lá tá muita gente, hein. Avan mata que geral. Pode ficar com a muita gente. O, A, C, A. O, A, C, A. Ai, foi bem aqui que matou ele. Eu matei que o cheiro é furo Então, para começar a minha partida, eu volto com vocês Eu vou te dar uma partida, eu vou te dar uma partida Eu vou te dar uma partida, eu vou te dar uma partida Vou te dar uma partida, eu vou te dar uma partida Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Você vai recuperando, poquito e poquito Não, Iata Para de se esconder Olha as patas A gente tem que virar lavouras Eu não aguento mais virar um cano Hum, não tem exigência Deixa eu ir nisso, deixa eu ir nisso Deixa eu ir nisso Não vim que culpar me Quem é só eu, eu vou de fome Eu vou me esconder Adeee Já acabou o vídeo de gays Eu matei o meu deitão Eu era xerifão 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 Eu vou estar jogando com vocês Deixa ai nos comentários Para eu saber E para de coca, para de coca Para de coca Para de coca, para de coca Para de coca, para de coca Ai, quadro duro Eu acho que eu sei que os quadros Eu não entendo Ai, nossa O pior de que muda Eu quero mudar com a engolir Nossa, olha esse quadro Não A A A A A A Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.